E os principais investimentos na agricultura familiar e as ações do Plano Brasil Sem Miséria no Campo foram destaque no ano. Em depoimento à NBR, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florenci, fez um balanço das principais ações do Ministério deste ano. Iniciamos o ano não contingenciando a dotação orçamentária para a reforma agrária. A presidenta autorizou a liberação do financeiro, executamos R$ 530 milhões e foi solicitada a suplementação de mais R$ 400 milhões ao Congresso Nacional, que aprovada, já estamos pagando as primeiras 55 áreas e no futuro muito próximo executaremos os R$ 930 milhões na reforma agrária no ano de 2011. Além disso, a presidenta determinou a redução da taxa de juros no Pronaf, determinou a criação da PGPM e a ampliação e aperfeiçoamento dos instrumentos de políticas públicas para a autonomia econômica das mulheres. Além disso, lançamos o Brasil Sem Miséria. Com o Brasil Sem Miséria, agora, além de atender as faixas da agricultura familiar mais dinâmica, estaremos também com assistência técnica, fomento, preparação para a industrialização e a comercialização, tanto para mercados institucionais quanto para mercados privados, setor varejista, nós estaremos com a inclusão produtiva garantindo produção e renda para a agricultura familiar no Brasil rural, nas regiões com presença expressiva da extrema pobreza. Esse ano merece destaque o lançamento, no último dia 13, pela presidenta Dilma, em Porto Alegre, da Rede Brasil Rural. Com ela, em parceria com os Correios, com o BNDES e o Banco do Brasil, vamos disponibilizar, tanto para agricultoras e agricultores, como para todos os segmentos da cadeia da agricultura familiar, no setor de insumos, na agroindústria, na comercialização, serviços que permitam que, com logística, com apoio à comercialização e a negócios, com os prefeitos, através do PNAE, adquirindo, em meio digital, online, na agricultura familiar, os alimentos mais saudáveis para as crianças e jovens. Vamos garantir que a rentabilidade da agricultura familiar, preservada as suas tradições e a sustentabilidade ambiental, experimentará um avanço. Portanto, esse lançamento do Rede Brasil Rural é a terceira geração da agricultura familiar, um salto de qualidade na competitividade da agricultura familiar. Por tudo isso, a agricultura familiar continuará a ocupar o papel de um dos pilares desse Brasil, que cresce, distribui renda, produz alimentos e se transforma cada vez mais num país generoso para todas e todos. Então, vamos lá.